Eu continuo a crer que precisamos de sentar como nação, o que queremos ser, aliás. Para mim, a nação só se cria por vontade das pessoas que querem viver junto, não por declaração política de um grupo ou qualquer coisa. Então, precisamos de sentar para podermos concluir o processo da paz de forma a permitir que nenhuma outra vez, as futuras gerações, entre-se de novo a conflitos como tivemos no passado. Não será possível, enquanto continuamos com a ideia de que alguns sabem, fazem, e por causa disso que nós vamos continuar a ser um país e uma nação. Temos que sentar para podermos chegar ao entendimento comum, e esse entendimento comum transformado numa visão que permite que criemos programas que vão fundamentar o nosso futuro. Todas as ações. Por exemplo, agora estamos aí nas eleições, todo mundo está que pensar que é preciso substituir, tirar o amplo do poder. Isso não vai acontecer. Eu já disse isso há pouco tempo, semana passada, até se não me engano, que há burracos e há valas que vão encontrar, que vão substituir. Poderão não conseguir até sair dessas valas. O importante é sentarmos, avaliarmos a situação onde estamos, e criarmos, nos acordarmos de uma visão comum, e essa visão transformar num programa ou nos programas que vão nos ajudar. E quem for eleito vai ser julgado a partir da sua capacidade de implementar a visão do povo, e não apenas porque apresentou algumas promessas. Isso é o que eu gostaria de ver. Espero que estejamos ainda em vida. Mesmo se eu for embora antes, gostaria que isso seja algo que todos os angolanos e todas as angolanas devem assumir.